Vamos começar o vídeo de hoje aqui falando do Andrew Jack. Na verdade, o vídeo é sobre o Andrew, sobre a sua equipe de treinadores, que consiste em Crisaceto e Cycle Fitness. A gente viu um pouco sobre a estratégia deles aí ao longo da última semana antes do Olimpia. E eu acho que as declarações que o Cycle Fitness deu contribuem muito pra gente entender um pouco mais e ter mais ferramentas e mais dados pra entender um pouco da situação do Ramon, do Crisaceto, do Faixa Preta, etc. Vou falar também no próximo vídeo sobre o feedback que o Tyler Mannion deu sobre o Olimpia. Ele explicou as poses e aconteceu uma coisa muito séria, muito, muito, muito séria envolvendo o Rádio Chopin e Pro League que pode impactar... Cara, eu tô muito preocupado com isso, mas eu explico pra vocês no próximo vídeo. Pra colocar um pouco de contexto, vocês lembram que a gente fez vídeo aqui, eu trouxe isso também. Esse aí é o Cycle Fitness e ele fala num dos vídeos no canal do Andrew Jack. É o treinador de academia do Andrew, o cara que puxa os treinos, tá? E ele falou o seguinte, a gente não vai abrir mão de um braço grande pra trazer um físico totalmente cortado e condicionado. Isso saiu da boca do Cycle Fitness. A gente não vai abrir mão de uma perna grande pra ter um glúteo fibrado, etc, etc. Eu falei, gente, isso aí se acontecer é o pior erro do mundo. Fiz vídeo sobre isso. Andrew Jack vai cometer um grande erro. E realmente deu no que deu, a gente sabia, porque era muito claro e muito óbvio, porque o Tyler Mannion tinha dado já esse feedback no Texas. Ele falou, o Andrew tá no seu melhor, só que ele precisa chegar ainda mais seco. E aí me causava estranheza o Cycle Fitness falar aquilo. Eu falei, gente, os caras tão ficando louco. E aí teve gente que falou assim pra mim em comentários, foi bem interessante trazer isso aqui também. Falou o seguinte, cara, mas o Cycle é só o treinador de academia. Quem vai tomar esse tipo de decisão é o Cris Assetto, que é o coach do Andrew Jack. Vamos ver então agora aqui. Mais uma vez, o Andrew ficou em quinto lugar. Não foi a colocação que se esperava, se tinha ele ali brigando por pelo menos quarto lugar. O Tyler falou que se o Andrew chegasse seco, seco, seco no talo, ele era campeão de Olímpia. Tinha toda a chance pra isso. Ele também tinha falado mesmo do Samson Dauda. Falou, o Samson, porque se fiz o que ele tem, se ele chegar mais condicionado, ele é capaz de ganhar a Olímpia, mesmo que não olhe tanto suas costas, etc. Ele falou a mesma coisa do Andrew. O que aconteceu? O Samson chegou seco. A Marlena, a esposa dele, trouxe ele seco e ele foi campeão da Olímpia. E o Andrew acabou indo pra direção oposta e ficando com, amargando, né, no caso dele, um quinto lugar. Ah, quinto lugar na Olímpia é ruim? De jeito nenhum, cara. Poucas pessoas no mundo conseguiram ficar no top 5 de Olímpia. Porém, pra um cara que só precisaria trazer condicionamento, chegar seco pra ser campeão, um quinto lugar é muito ruim também. E assim como surgiram críticas aqui no Brasil pra equipe do Samson e tudo mais, também surgiram críticas lá nos Estados Unidos pra equipe do Andrew Jack. E também lá a gente percebe que o Crisaceto não se pronunciou. E quem foi se pronunciar foi o treinador, foi o Cycle Fitness. Então a gente começa a ver aqui uma similaridade de algumas coisas, mas nem tudo vai ser similar. E eu quero falar agora aqui da Insider, que tá com uma grande novidade. A Insider já saiu na frente de todo mundo, já saiu na tecnologia das camisetas. Pra você que quer uma roupa tecnológica, uma camiseta que você pode usar o dia inteiro e não vai ficar fedido, vai pra por rápido suor, tecnologia anti-odor, essa praticidade é muito grande no nosso dia a dia. E a Insider sai na frente mais uma vez, porque na Insider a Black November já começou. É isso mesmo, a promoção de Black Friday da Insider já tá começando. Usa o meu cupom, cupom SHIN15. Os produtos Insider, a Tech T-shirt, a regata, a calça Future From, a cueca Performance, já vão estar com o preço remarcado no site, que é um desconto pra Black Friday. E se você usar o meu cupom, cupom SHIN15, vai ganhar 15% a mais de desconto, podendo chegar em algumas peças em até 40% de desconto. Essa aqui é a melhor oportunidade do ano para você comprar Insider, pra você conhecer ou pra você até mesmo aumentar aí o seu guarda-roupa. Corre lá agora então, insidersstore.com.br, o link tá na descrição, tá no comentário fixado, valeu. Vamos ver então o que o Cycle Fitness falou, e não foi leve não. Vamos ver então, olha só. Esse aqui é o Cycle Fitness, esse aqui é o cara do Muscle Discord. É um cara polêmico, mas esse conteúdo aqui foi bem interessante, vamos ver. Então vocês veem, ele começa falando e lembrando daquele, do que o Tyler falou, a partir do Texas Pro. Cheguem mais secos e vocês vão brigar pelo título, com toda certeza. E ele falou, não tem desculpa, não tem desculpa, é o Cycle Fitness, cara, foi uma merda. E nós, e eu disse nós, nós não fizemos isso, nós fomos da outra maneira. Nós fomos maior. Então, não é um segredo o que eu estou dizendo, porque o Chris disse isso online, ele disse no Muscle que ele queria trazer um homem maior. Sim. Então você vê, ele fala que o Asseto queria trazer o cara maior, ele vai explicar mais sobre isso ainda. Pô, o Tyler deu um feedback, e ele está falando que o Chris Asseto queria trazer o Andrew maior, e que o Cycle Fitness não estava de acordo. E outra coisa importante, ele fala, a culpa é nossa, nós, e nós temos responsabilidade. De ele, apesar de discordar do Asseto, ele ainda se inclui na culpa, ele vai explicar isso também, tá? Daqui a pouco. Já foge um pouco da similaridade com o caso do Brasil. E aí a gente entende, porque voltando lá no vídeo que você vai falar do Andrew, o Cycle Fitness saiu da boca dele, nós queremos trazer o Andrew mais seco, nós não vamos abrir mão disso, blá, 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 blá. Então dá pra entender, talvez, que naquele momento, ele estava jogando com o time, e ele fala isso mais pra frente, que eles são um time, então ele acabou jogando com o time. Mas aquilo lá era a orientação do Chris Asseto, e ele não concordava, apesar de não concordar, ele estava falando porque era o time, e ele talvez ali é o elo mais fraco, né? O Tyler não falou maior, falou mais seco. E aí ele fala que começou o atrito entre ele e o Chris Asseto, então revelando aqui que realmente, aqui ele revela, e deixa muito claro, eu acho que é muito legal a sua honestidade, de o time está rachado, o time rachou ali, a gente teve um atrito, a gente teve brigas, a gente teve discussões, que ele vai explicar um pouco mais ali, e ele está sendo franco aqui. Então vocês veem aí realmente que houve, rachou o bagulho, estava um fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. E mais uma vez, eu acho muito digno o cara admitir isso. É difícil, mas é digno ele admitir isso. E a partir dali, o host do podcast falou assim, cara, é uma loucura ir contra o feedback. Se o Tyler falou que ele tinha que vir 10% mais seco, mais o Asseto tentou trazer ele do mesmo tamanho e mesmo peso do Samson. O que é loucura, cara. Não dá para entender essa decisão, segundo o host do podcast. E está escuro de proposta a tela, viu galera? Agora vai ter vídeo. Olha só agora, e continua o papo. Primeiro, você tem que entender. Quando o Chris disse algo, em algum momento eu tive que concordar com isso. Então eu não posso colocar tudo, porque nós somos um time. da equação, o Cycle Fitness falou, eu tive que concordar. E aqui teve muita conversa, muita coisa. Que eu não vou abrir aqui, não vou jogar, porque somos um time. Então assim, deve ter tido muita coisa discutida, muita discussão e muita briga. Aqui é outra pausa, porque é o seguinte, a partir daqui o host começa a falar, e ele fala ali uns 2, 3 minutos, e ficaria para frente, a legenda demora aí um tempão, e eu vou resumir o que ele falou para vocês. Ele fala assim, cara, foi óbvio, todo mundo viu o Andrew na academia treinando com você todos os dias, fazendo tudo que ele podia. É óbvio que a culpa não é sua, Cycle Fitness. E o Cycle Fitness menciona, ele falou assim, cara, eu falei com o meu irmão sobre me pronunciar, dizendo que a culpa foi dos dois. E o meu irmão argumentou dizendo que não, cara, a culpa foi só do aceto. E aí o Cycle Fitness explica o ponto de vista dele, porque que ele está dizendo que a culpa foi dos dois, que eu achei interessantíssimo aqui, e que é mais um paralelo com a situação do Brasil, tá? Que pode ajudar. E aqui, rapaziada, eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém, eu acho que agora também já não adianta mais o que aconteceu, quem errou, quem não errou. A gente precisa entender a situação. Então a gente tem um caso muito semelhante que aconteceu, o que aconteceu aqui com os americanos ali, com o Andrew, o Cycle Fitness e Cris Aceto. Uma situação muito similar, onde houve um racha, mas essa aqui um racha declarado. Está lá o Cycle Fitness batendo no peito e falando, eu discordei do cara, a culpa foi minha também, mas eu discordei do cara. E a gente discutiu muito e teve atrito, porque a gente não compartilhava a mesma opinião. Eu só quero trazer isso, e mais uma vez, com o maior respeito a todos os profissionais envolvidos, inclusive os do Brasil, etc. Mas o público, ele tem essa vontade de saber, eu tenho a obrigação de trazer a informação para vocês também. Muitas vezes a informação que eu não gostaria de trazer, muitas vezes a informação difícil, muitas vezes a informação desconfortável, mas é o que é. Vamos continuar e vamos ver por que o Cycle Fitness também se considera culpado. Vamos lá, você e eu driving, e eu digo, hey, Matt, que é um clifo, que é um clifo, que é um clifo, E você diz, não, 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 e eu sei, e eu sei, por um fato, que é um clifo. Então a gente vê aqui a explicação do Cycle Fitness. Cara, foi culpa minha, porque eu vi que a gente estava indo para um abismo, para um desfiladeiro, e eu não fiz o cara mudar de direção. Eu só aceitei, eu me recolhi. Ou seja, ele está falando que ele, em outras palavras, que ele foi omisso, que ele não cobrou uma mudança e tudo mais. E é, mais uma vez, é muito legal ver o treinador admitindo, cara, que teve uma omissão também, admitindo a culpa. É claro que é muito mais fácil para ele, porque o hate que ele vai tomar, comparando com a situação do Ramon, vai ser infinitamente menor. Mas é interessante a gente ver o que está acontecendo por lá, e vamos continuar aqui. Ele fala com todas as letras. Cris Aceto não achava que ele estava errado. Ele achava que ele viria gigante e deixaria todo mundo pequeno. Mais um exemplo de um atleta que tem um time que não funcionou. E aqui, eu acredito nessas declarações do Cycle Fitness, que dá muita informação relevante para a gente, para entender um pouco mais o cenário. Aqui é o treinador falando, com todas as letras, que o Aceto errou. E o Cycle fala, eu amo o Aceto, eu gosto muito dele, eu sou fã do trabalho dele. Inclusive, quem quis convidar o Aceto para fazer parte do time, fui eu. Só que ele errou. Ele tomou essa direção. Então, agora, se coloca mais uma vez, o Cris Aceto na linha de fogo, na mira. E até o momento, ele não falou nada lá, contra o... Sobre os brasileiros, ele falou bastante coisa. Vamos ver se ele se pronuncia sobre o Cycle Fitness e sobre o podcast também do Muscle Discord. Vamos ver qual vai ser a reação do Cris Aceto. E eu quero muito, muito, muita opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham disso? Como que isso pode se encaixar dentro do quebra-cabeça dos brasileiros? Tem a ver? Não tem a ver? Comente aí. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem. Revisão do Olímpia por Tyler Mannion. Repetindo, com uma situação muito séria, muito grave, envolvendo o Rádio Chopin e o Tyler, por exemplo, que pode mudar um pouco o caminho do Rádio aí. Espero que não, mas eu trago isso pra vocês daqui a pouco. Vou ficando por aqui. Já já eu volto. Se inscreve aí pra não perder. Valeu!